Meu nome é Cacá e eu sou advogado criminal. É recorrente no final de campanha a pergunta se o Lula é ou não inocente. Essa pergunta pode ser feita em duas hipóteses. Ou por alguém que não tem nenhum conhecimento jurídico e é correto, ou certamente por alguém que tem má fé, que quer fazer um uso político dessa ideia. Sob o aspecto jurídico, ninguém tem dúvida. Um estudante de direito sabe que o Lula é inocente, sofreu 26 processos e não tem uma única condenação. Esse é o princípio básico da presunção de inocência. Então essa questão é superada. Agora, se você analisar sobre a questão da má fé, eu gosto de dar um exemplo mais simples. Nós brasileiros, eu pelo menos, gosto imensamente de futebol. O que acontece? Imagine o seu time indo para a final do campeonato mundial, ou mesmo o Brasil, no final da Copa do Mundo. E um juiz corrupto, um juiz incompetente, um juiz maldoso, valida um gol absolutamente irregular. Esse gol tira o seu campeonato. E aí vem o VAR e anula o gol. Eu pergunto a você, é possível depois disso o seu oponente, o time adversário, dizer que ele é campeão ou você é o campeão? É muito simples. Basta não ter uma fé.